Bom, boa noite, gente. Olha, um videozinho aqui rapidinho, tá? E esse vídeo, como eu digo, como eu gravei aí no outro vídeo aí, falei sobre a questão de formato, é no formato celular. É o formato pra você assistir no celular. Clica na tela cheia que você vai ter esse vídeo na tela cheia do seu celular pra que você possa assisti-lo melhor. Olha, rapidinho, esse vídeo é só pra falar sobre as dificuldades de fazer a manutenção de uma moto. Aqui, olha o que esse merda, cara, desse motorista de ônibus acaba de fazer, viu? É isso aí, meu amigo. É isso aí, ó. Alguma confusão ali, viu? E por causa de uma confusão ali com a polícia federal e coisa e tal, o motorista de ônibus quase que me jogou lá do outro lado do mato, cara. Tenha em mente, meu amigo, o motoqueiro tem que estar muito esperto no trânsito. E eu vou dizer uma coisa pra você, hein? O motoqueiro experiente tá passando dificuldade. Fico preocupado com esses motoqueiros novos aí que tiram a carteira. Porque a gente sabe que a autoescola não ensina nada, só ensina você a passar no teste. Mas a manha, pra lidar com as ruas, você vai pegar mesmo. É depois do... Depois que você estiver na pista mesmo, né? O vídeo aqui, rapaz, era pra falar sobre o negócio de ferramentas de monto. Eu vou até deixar isso pra depois, porque agora esse cara ali, ó. Mudou o foco do vídeo aqui. Então, deu pra ver, né? O que que ele fez. Agora, eu fico, rapaz, preocupado com a turma aí que tira a carteira de monto. Eu tenho até conhecido que tirou a carteira agora há pouco tempo. E não tem coragem, cara, de botar a moto na rua. Sabe por quê? Porque ele ficou treinando numa pista que desenha justamente a pista do teste que ele faz no DETRAN. Tá? E nada mais, cara. Ele aprendeu aquilo ali, aprendeu a passar no teste. Ele conseguiu passar no teste, né? Habilitado. Todos nós passamos pelo mesmo processo. Agora, eu te pergunto. Ele tá pronto pra botar a moto dele na rua? Ele tá pronto pra ele encarar uma estrada? Naquele um anozinho lá de permissão? Ele tá pronto? Ele tá pronto pra enfrentar, cara? Essas coisas aí que a gente enfrenta toda hora? Neguinhos jogando ônibus, caminhão, fazendo um monte de merda? Sem se preocupar com a vida do motoqueiro? Será que ele tá preparado pra isso? Olha, meu amigo, eu me preocupo muito com isso. Tá? Porque a manha que você só vai pegar na pista mesmo e não tem jeito. Ele vai ter que ir pra pista, vai ter que ir pras ruas pra aprender. Porque a autoescola não ensina isso a ninguém. Pelo menos aí tem que ter consciência no início, cara, de andar devagarinho. Devagarinho que eu falo dentro de um limite, né? Suportável. Evitar determinadas ultrapassagens, cuidado com os corredores e coisas do tipo, pra que ele possa ir apanhando a manha e aprendendo a conviver, cara. Aprendendo a conviver com essas lutas. Você viu, ó. Eu vinha na minha pista, tá à direita, aqui na RJ. Tá? O ônibus vinha do lado esquerdo. Ele simplesmente, cara. Aconteceu algum lance ali. Você viu um carro, um carro da Polícia Federal. Não sei se tava havendo alguma coisa dentro do ônibus. Não sei o que foi. Simplesmente ele cagou e andou, cara. Que tinha uma moto ali. Ele jogou aquela bodega dele pra cima e se dane o resto. Cara, pra falar a verdade, é uma merda, cara. O que esses caras andam fazendo na rua. E é por isso que a gente vê tanto... Eu tenho consciência que tem motociclista aí, cara, que abusa. Que também faz um monte de cagada no trânsito. E às vezes acaba se ferrando por causa disso. Mas a maioria não, cara. A maioria aí tem moto pra trabalho, tem moto pra transportar sua família. Ele carrega atrás dele. Às vezes uma vida, cara, que ele ama. E aliás, nós temos que ter amor a todas as vidas. Mas uma vida que é especial pra ele pode ser uma esposa, um filho, uma filha. Um amigo de trabalho. Se for um mototaxista, tá carregando uma pessoa que ele nem conhece, cara. Mas que a vida tá responsável na mão dele. E esses bunda moles aí cagam e andam. E fazem o que fazem. Complicado, meu amigo. Complicado. Por isso que eu digo, prepara-se antes de você pegar uma pista. Prepara-se antes de você ir pras ruas. Prepara-se antes de você pegar uma estrada. O cara já tá há muito tempo nisso. Eu sempre falo. Até com a minha esposa. É lógico que, pô, todo mundo corre risco. Todo mundo corre risco. É verdade. O risco é iminente e existe. Mas eu falo pra ela. Eu sou motoqueiro ou motociclista. É... Pra... Qualquer situação. Pode tá chovendo. Pode tá caindo neve. Pode tá sol. Pode tá muito calor. Pode tá caindo granizo. Tempestade. Já passei por tudo isso. Muitas vezes. E tenho. Já uma certa experiência. Eu sou um motociclista muito experiente. Já fiz viagens. Mesmo assim, cara. Às vezes a gente ainda passa aí uns sustos na rua, uns sufocos. Por causa de determinadas pessoas. Imagine aqueles que andam fazendo um monte de bobagem por aí. E aqueles que fazem isso até por... Não terem experiência. É meio complexo. Agora. Cuida-se. E evita. Eu tenho visto muitos problemas aí. Eu tenho parado pra socorrer vários motoqueiros ou motociclistas. Dizem que motoqueiro é o cara que faz bobagem. Eu não concordo com essa babaquice, não. Que motoqueiro é isso, motociclista é aquilo. Pra mim, tudo é a mesma coisa. Motoqueiro, motociclista é o cara que pilota uma moto. Agora, se ele é um bom motoqueiro, um mau motoqueiro. Se ele é um bom motociclista, um mau motociclista. Aí é outra questão. Mas a questão aqui não é essa, não. A questão é que tem que se preparar muito. Pra encarar as pistas. E... Evitar muitos problemas, cara. Pra você contar histórias bonitas aí com a sua motoca aí. Em todo lugar, aonde você for. Né? Tá bom, então. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O foco era outro, mas acabou mudando o foco do vídeo. Depois eu faço um vídeo falando do que eu queria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.